Estamos aqui à partida para o Rally dos Açores. Já fizemos na segunda-feira o Monday Test, correu bastante bem. Ontem e hoje fizemos o reconhecimento das especiais todas. Acho que isso vai ser a minha principal dificuldade face à minha mais direta concorrência. Só fizeste rally em 2016 e 2017. O ano passado, em 2018, optei por não ver este rally. É um rally tanto espetacular como difícil. Aparentemente parece que vamos ter um bom tempo durante todo o rally, o que é importante, que é um rally que se complica bastante com nevoeiro, lama, chuva, mas também é verdade que muda bastante rápido. Estamos motivados depois da prestação de FAF. Achamos que podemos fazer um bom rally, fizemos uma boa preparação, mas temos consciência também da forte concorrência e, sobretudo, da concorrência do Nacional, que tem muita experiência neste rally. E, portanto, vamos trabalhar nesse sentido, vamos dar o nosso máximo. É importante sair daqui com uma pontuação boa e vamos tentar sair com o melhor resultado possível. E pronto, hoje começa o rally com o City Stage à noite e começa amanhã o rally a sério. Toda a equipa está a postos e estamos todos motivados.